Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Jeans da pano para a manga. Bom, nesse vídeo eu vou falar de jeans. Uma jaqueta maravilhosa, cropped, bem pequena, que a manga está enorme na cliente. Então, como que eu vou fazer? Para poder diminuir o comprimento dessa manga e colocando o mesmo punho, deixando de forma original, porém de uma maneira bem simples, descomplicada. Então, vamos ver como que eu fiz. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lia Andrade e vocês estão no canal Lê Roupou, onde estou sempre dando dicas de como consertar roupas, de como ajustar roupa no corpo. Sou modelista, estilista, experiência há mais de 30 anos, mas estou sempre aprendendo. Então, vamos ver comigo como que eu fiz esse ajuste, de uma maneira bem simples. E você, é inscrita no canal? Não? Então, se inscreve no canal, deixe um like, compartilhe com as outras pessoas. Só assim a gente vai poder ajudar um número maior de pessoas. Gente, fique até o final do vídeo, porque eu deixei uma dica muito importante. Algo que me ajudou muito logo quando eu estava iniciando na costura. Então, vamos comigo, vamos ver que dica é essa. Então, gente, como eu estava falando, chegou aqui para mim essa jaqueta cropped. É a primeira vez que eu estou vendo essa jaqueta cropped. Ela é jeans e eu achei linda. O que eu quero mostrar aqui é como colocar punho na jaqueta jeans. Além de ter tirado já na largura, eu preciso também tirar no comprimento dessa manga. E a quantidade que eu tenho que tirar é a quantidade de um punho. Então, aonde eu vou marcar? Vou mostrar para vocês. Estava aqui o punho, né? Eu tirei. Se é um punho, é aqui. Aí, vocês vão ficar na dúvida. Como que faço se eu deixo a mais ou não? Não precisa deixar a mais. Por quê? Porque eu já estou marcando com essa quantidade que estava dentro do punho. Então, eu posso colocar aqui, ó. Eu vou cortar exatamente aqui. Eu não vou deixar margem, porque a margem já é essa. Então, é só dar o desconto que, ó, está aqui. Então, eu vou cortar aqui. E o que eu colocar para dentro é essa mesma quantidade, que vai ser isso. Então, eu vou cortar. Vocês notam que nessa manga tem essa abertura, né? Geralmente, as mangas de jaqueta jeans, ou brim, né, gente? Tem esse corte. Essa jaqueta já tem um corte enorme. Se ela não fosse tão grande assim, eu ia precisar de abrir um pedaço. Então, nesse caso, eu não vou abrir, porque a quantidade que vai sair é essa. Que, olha, é uma abertura suficiente. Certo? Então, agora eu vou cortar. Como eu já falei, já fiz o ajuste e já medi. Vocês notam que tem preguinhas. Então, aonde tem preguinha, você coloca aqui também, marca com giz, o lugar onde vai outra preguinha depois. Certo? Então, vamos lá. Esse lado de dentro, aonde eu já tinha feito a costura do ajuste, eu já tinha dado retrocesso aqui, pra que não abra na hora que eu for pregar. Então, qual é o lado que a gente prega, que a gente sabe aonde vai o botão, onde vai a casinha? O botão vai no lado aonde é estreita, aonde tem a costura, é aonde vai o botão, pra você saber, certo? Aqui, ó. Então, eu vou começar do lado de cá, onde eu marquei aqui a preguinha. Vamos começar colocando alfinete, viu, gente? Aqui, faço isso. Tem essas duas costuras aqui, duas costuras. Então, vai ser na direção do botão, ó. Tá vendo? O finalzinho aqui da aberturinha, vai aonde tá o botão. Então, gente, pra reforçar. Se essa abertura não fosse grande, realmente teria, tem que abrir aqui e refazer essa costura. Mas essa, como eu já falei, o corte é grande, não há necessidade. Se vocês forem fazer uma camisa social, aonde precisa fazer a casela, tem que desmanchar pra fazer. Nunca igual eu estou fazendo aqui. Camisa social é diferente. Então, aqui, tá vendo? Estou colocando. Se eu colocar um centímetro aqui pra dentro, ó. É a quantidade que eu cortei junto, né? Que foi isso aqui. Bom, agora ficou essa sobra. Tá vendo? Eu coloquei aqui, o lugar da casinha é rente. E o botão já tinha essa beirada sobrando. Então, vocês colocam a rente ao botão. Então, essa sobra aqui é aonde vocês vão fazer a prega. Joga, faz a prega, distribua aqui. Só pra dar charme, né? Então, agora eu vou começar aqui. Olha se tá pegando dentro, se tá certinho. Vocês vão pespontar um ponto meio grandinho do tamanho do ponto que já tem na jaqueta. Pra não ficar muito diferente. Vai olhando aqui embaixo se tá pegando o tecido, viu gente? Olha aqui, vai olhando aqui por baixo. Por baixo eu coloquei a linha da cor da linha de cima. É a mesma cor que tem na própria jaqueta. Então, vocês copiam. Olha a cor que tá por baixo. Vocês fazem a mesma coisa. É o que eu fiz aqui também. Não tem segredo. Pra quem é iniciante, talvez vai ter um pouco de dificuldade. Mas isso é normal. Tudo que a gente faz a primeira vez, a gente realmente sentir uma certa dificuldade. Mas nunca esqueça. Se um faz, o outro também faz. Tô tentando fazer de um jeito para que a filmagem fique boa pra vocês. Por isso que eu tô tentando arrumar aqui de um jeito que fique bem claro. Qualquer dúvida, gente, deixa escrito no comentário. Mas esse punho não tem segredo. Ele é super fácil. Aqui eu vou dar o segundo pês-ponto, porque afinal eram dois pês-pontos. Olha aí como tá ficando lindo e lindo. Na manga de cá. Vou iniciar aqui também. Já tá cortado. Esse aqui, gente, é esse. Esse lado é mais fácil pra poder pregar, né? O que sobrar aqui, vocês vão encostar aqui e fazer duas preguinhas. Uma ou duas, gente. Como tinha duas, eu vou manter as duas. Segura a ponta aqui. Pode colocar o finete também. Mesma distância de uma, você faz aqui. Vai apalpando. Pra sentir que a costura tá pegando direitinho. Se achar melhor, coloca o finete ou alinhava. No princípio, às vezes, é difícil. Pra algumas pessoas, alinhava antes. Tem coisa que eu preciso alinhavar, viu? Agora eu vou subir aqui. Agora eu vou dar a segunda costura, igual eu fiz no outro braço. Nesse lado aqui, no princípio, quando a gente vai iniciar uma costura, geralmente tem esse bolinho de tecido. Então, é bom passar devagar, pra não quebrar agulha. Porque, às vezes, tem máquina que fica mastigando no mesmo lugar. Ó, gente, tô lembrando de uma coisa aqui pra ajudar. Uma dica. Tem máquina de costura? Quando a gente vai iniciar uma costura em tecido grosso, a máquina fica mastigando, batendo no mesmo lugar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Quando a gente começa, ela começa a bater em bola aqui nesse pedaço. Pode ser onde for. Eu tô dando exemplo aqui, né? Começa a bater, não vai. O que que vocês fazem? Começa costurando. É no sentido contrário. Tipo assim, ó. Começa costurando. Levanta o calcador. Gira. E continua. Quer dizer, deu o retrocesso, sem precisar de começar na parte grossa. Começa na fina, daqui pra lá. E volta. Pronto. Isso já é um retrocesso, né? Pra que a costura depois não fique desmanchando. Bom, gente. Fica aí. Eu terminei, então, de pregar. Espero que vocês tenham gostado. Fiz nessa, fiz na outra. Eu ia fazer pra mostrar só uma. Resolvi mostrar as duas. Tá aqui, ó. Uma jaqueta cropped. Novidade pra mim. Chegou aqui. E eu aproveitei pra dividir com vocês, né? Mais um desafio. Mais nada é impossível. Então, tá aqui, gente. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.